E aí galerinha do Riff, tudo certinho com vocês? Pessoal, faz tempo que a gente não faz nenhum vídeo de atualização do nosso naninho A gente anda na correria e em termos de novidade de animais, essas coisas, eu não coloquei mais nada Dei uma desacelerada aí depois que a gente perdeu a neuna, né? O certo é ter calma para colocar os bichos para não acontecer o pior, igual aconteceu aí Esses dias que a gente ficou sem atualizar, o que aconteceu? Logo após a mudança de substrato que eu fiz Eu comecei a dosar bactéria na mão, na tampinha, sem saber a quantidade que eu estava dosando Então eu catava lá, enchia a tampinha, mandava na coalinha Depois de uns três dias, eu acho, três, quatro dias, deu um glume de bactérias A água ficou toda leitosa E a gente sabe que quando tem esse glume de bactérias Diminui a oxigenação dentro do acórdico Então, era no meio da semana Simplesmente eu parei de dosar bactéria E não tomei nenhuma medida Como a gente só tem três corais aqui Um Zolando King Migas Uma Palitoa E o Leber E a Aninha estava aqui, né? Não mexi Só no final de semana que eu fui fazer a TPA Que eu sempre estou fazendo Aliás, eu estou mantendo ele com uma TPA Todo final de semana, todo domingo, no caso, de quatro litros Ele tem 23 litros de água líquida 25 litros o total, 23 litros de água líquida Eu faço a TPA de quatro litros, né? Todo final de semana Aí eu fui fazer essa TPA no final de semana No final de semana já estava a água mais cristalina novamente Eu não filmei, devia ter filmado a hora que estava a água meia leitosa Eu achei que não ia pegar direito, sabe? A filmagem Não sei se dava para perceber Mas deveria ter filmado E o que aconteceu? Fechou o Palituno, fechou o Leather, fechou o King Migas Nesse meio tempo, o King Migas soltou da base A colinha que eu fiz E sumiu Esses dias eu vi ele no substrato As bolinhas fechadas E aí o que eu fiz? Eu peguei novamente Fiz a mudinha De King Migas que eu tenho bastante O que eu coloquei A Palitoa abriu no início dessa semana novamente E o Leather ainda se encontra Depois eu vou mostrar deitado Eu acho que não está morto Porque quando a gente estava com aqueles problemas anteriores Ele chegou a ficar deitado até numa cor pior do que está hoje E depois ele levantou e soltou os pólipos Então eu acho que sentiu aí Esse volume de bactérias Esse excesso de bactérias Deve ter às vezes sofrido com pouco oxigenação E assim ficou Então aí aguardamos o aquário dar uma maturada melhor Para a gente colocar as anelas aí no caso Eu venho limpando o vídeo desse aquário com uma esponjinha Às vezes usava o meu limpador magnético Que é um mega floco Só que do grande O que eu notava? O imã é muito forte Muito pesado Ele ficava muito duro de escorregar no vidro Quase tirava o aquário do lugar Então a gente tem para vender no site Os limpadores da Aquael Eu trouxe esse hoje Específico para o tamanho do aquário Esse aqui é o P Esse aqui é o P É para vidros aí De 3 a 6 milímetros Ele é bem pequenininho Mas é o que é indicado, né pessoal? A gente às vezes pensa Eu vou pegar um maior Para usar em outro aquário Só que não fica muito usual Fica muito firme, muito duro A hora que estiver cheio de bicho Você não consegue passar ele Porque vai acabar encostando ali Então eu peguei esse aqui Vamos testar ele hoje Para limpar Ficar todo sujo Faz mais de uma semana E na sequência Eu vou filmar Como que está para vocês Tem uma filmagem Que eu vou tentar pôr aqui De curiosidade Eu havia visto uma vez Depois a segunda vez Eu peguei o celular para filmar Não sei se ficou bom Porque eu dei muito zoom Mas o que é a curiosidade? A estranha fazendo sua limpeza E que ela limpa demais Um paduco subiu nas costas dela Eu fiquei observando Ele limpando ali a concha dela Ela torceu a concha E fez esse movimento Eu nunca tinha visto isso Achei muito legal A primeira vez ele não caiu Na segunda ela torceu de novo Fez aí ele caiu da rocha Aí na segunda vez eu vi Peguei e consegui fazê-la Filmar ela de rubano Vou colocar na sequência E fecho o vídeo Mostrando A noite Como que está os corais hoje É mais uma atualização rápida Para mostrar Como que está o aquário hoje Beleza? E aí pessoal Para incentivar a gente Dá o like aí no vídeo Compartilha, comenta Fala o que vocês acham Aquela observação de sempre Aquário marinho Não adianta querer resolver As coisas de um dia para o outro Que se você resolver Você vai matar os seus bichos mais rápido Bicho morre Quem falar que nunca perdeu coral Com certeza está mentindo Eu não sou mais experiente Ao contrário Sou bem inexperiente Só estou mostrando o que eu estou fazendo aqui Não estou ensinando ninguém Mas eu já aprendi isso Com missão do meu principal E aqui Deu problema? Detectou o problema? O certo é detectar quanto antes Corri de maneira gradativa Lógico Isso foi uma coisa muito prejudicial Vem as TPAs maiores Que ajuda Menos com menos Menos ríspido Você está colocando uma água Boa Mas vai na manha Tenha paciência Ainda mais quando a gente monta Um aquário novo A gente quer pôr tudo de uma vez Quer pôr os bichos Fica naquela ansiedade Mas se você tiver paciência Você vai ter mais sucesso Porque você vai Fazer as coisas mais devagar E a chance de dar mais certo É melhor Beleza? Vamos continuar aí Olha Esse filmando de mais perto Esse é o limpador Ele vem duas lâminas Uma de aço E uma de plástico Vamos ver Todo produto que a gente vende Pessoal Vai ter os links aqui embaixo Acompanha nota fiscal Tá? No caso Esse aqui é importado Pela Shark BR Aqui atrás Vem todos os dados Vem telefone Vem e-mail Então se você tiver Com algum produto Que seja eletrônico Né? Ou qualquer coisa Tem o saque Lá você tem a nota fiscal E tem a garantia Olha aqui A lâmina De metal E a lâmina De plástico E esse é o Limpadorzinho Olha aqui Que bonitinho E o imã Não é tão fraco não Pessoal O imã O imã é forte Tá? É o que eu falei É o Tem que seguir a indicação A gente vai Encaixar aqui A lâmina Tá? Você coloca A que você Acha melhor Pra usar No caso Olha o jeito Que tá sujo Aqui o vidro Não sei se dá Pra ver Que tá de dia Aí a noite Eu mostro Melhor os corais Instalei aqui A barra de tomada Facilitou Na hora que você Quer desligar Uma circulação Tá? Deu uma facilitada Vou deixar aqui E vou fazer A limpeza No vidro Estreando O limpadorzinho Aí Beleza? Valeu galerinha Até mais Tchau 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 E assim ficou pronto. 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 E aí 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 termostato, pessoal eu acho que pra esses dias de frio dá pra se programar e é sempre bom ter um no meu caso aqui eu tinha até dois acabou de injetar água aqui, pessoal, o sensor de nível é bom ter sempre um de reserva porque 7 graus, 5 graus 10 graus, você ficar sem termostato, as vezes não tem uma loja perto aqui pra buscar no outro dia você não tem mais nada morreu tudo, dependendo os peixes aguentam mas tá aí, a noite eu faço outra tomada dele, com a luz acesa pra vocês verem, beleza? valeu galerinha, a aninha tá aí de boa, passando os perrengues do aquário, mas tá de boa, graças a Deus aqui um dia tem que arrumar um companheirinha aí pra ela vamos ver se ela aceita, né? porque ela tinha os outros um casal de oscelulares do outro aquário eu batia tanto nela que eu fico com medo de pôr um aqui e ela querer brigar também porque apanhou bastante essa coitadinha aqui por isso que eu montei esse aquário foi pra tirar ela de lá beleza valeu galera é é é é é é é é Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal